A toa é fraca, não sois de lata, o corpo impede o rumo, ele é estranho. O meu instinto, o meu instinto, eu vou buscar o que dá prazer. Me deixei de falar, foi te molhando, não foi sem querer. Me deixei de falar, foi te molhando, não foi sem querer. Me deixei de falar, foi te molhando, não foi sem querer. O meu instinto, o meu instinto, eu vou buscar o que dá prazer. O meu instinto, o meu instinto, eu vou buscar o que dá prazer. Me deixei de falar, foi te molhando, não foi sem querer. Me deixei de falar, foi te molhando, não foi sem querer. Me deixei de falar, foi te molhando, não foi sem querer. O meu instinto, o meu instinto, o meu instinto, é que me deixei de falar, vai prazer. Me deixei de falar, foi te molhando, não foi sem querer. Me deixei de falar, foi te molhando. Me deixei de falar, foi te molhando, não foi sem querer. O meu instinto, o meu instinto, eu vou buscar o que dá prazer. Eu vou tomar, foi lá. Rame, eu vou buscar, eu vou passar